Beto, pisadinha pra tocar no paredaço Bora galera no swing desse som Misturei pisadinha com a batida regatão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Com Beto, pisadinha, aqui é só pressão Bora galera no swing desse som Misturei pisadinha com a batida regatão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Com Beto, pisadinha, aqui é só pressão Novinhas fica doida quando toca o batidão É bum 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 no pão, bum 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 no pão As mina panicola vai descendo até o chão Bum 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 no pão, bum 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 no pão Bota o som no doze pra tocar no paredão Olha que é bum 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 no pão, bum 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 no pão As mina panicola vai descendo até o chão Bum 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 Bota o som no doze pra tocar no paredão Receba Beto, pisadinha, aqui é só pressão Pra tocar no paredão Bora galera no swing desse som Misturei pisadinha com a batida regatão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Com Beto, pisadinha, aqui é só pressão Bora galera no swing desse som Misturei pisadinha com a batida regatão Tocando de norte a sul, batendo nos paredão Com Beto, pisadinha, aqui é só pressão Bum 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 Bota o som no doze pra tocar no paredão Bota o som no doze pra tocar no paredão Bota o som no doze pra tocar no paredão Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredão Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredão O rebolado dessa mina quando mexe a galera enlouquece Descendo vai, vai, vai Descendo vai, vai, vai Ela tá demais Subindo vai, vai Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredão E a galera grita Oh, oh, joga a mão pra cima e grita Oh, oh, e a galera grita Oh, oh, joga a mão pra cima e grita Oh, oh, olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredão Alô, fortaleza Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão A L Produção O rebolado dessa mina quando mexe a galera enlouquece Descendo vai, vai, vai Descendo vai, vai, vai Ela tá demais Subindo vai, vai Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredão E a galera grita Oh, oh, joga a mão pra cima e grita Oh, oh, e a galera grita Oh, oh, joga a mão pra cima e grita Oh, oh, olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota pra tocar no paredão Olha o swing que chegou Bora, bora, bora nesse embalo Oi, bota paçoca no paredaço, bota paçoca no paredaço Toca aí no paredaço, alô, bricuri, pernambuco Beto, pisadinha, pra tocar no paredaço A comitiva chegou, e eu já tô nos pano, cavalo arriado, vivela brilhando Bota Texana, e eu já tô bombando, aumenta o som que o litrão tá derramando A comitiva chegou, e eu já tô nos pano, cavalo arriado, vivela brilhando Bota Texana, e eu já tô bombando, aumenta o som que o litrão tá derramando Empina o cavalo que ela desce, empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão Empina o cavalo que ela desce, empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão Mais uma pra tocar no paredaço Olha a galera da Bahia, alô Serrinha Pra tocar no paredaço A comitiva chegou, e eu já tô nos panos Cavalo arriado, vivela brilhando Bota até que sana, e eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando A comitiva chegou, e eu já tô nos panos Cavalo arriado, vivela brilhando Bota até que sana, e eu já tô bombando Aumenta o som que o litrão tá derramando E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão E pina o cavalo que ela desce E pelo cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão, vaqueira vai no chão Bora comitiva, bota pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço Pra tocar no paredaço Pra pisadinha Beto, pisadinha Pra tocar no paredaço Se o velhinho ainda aguenta, bota pra tocar no paredaço Humor Estão falando que o velhinho não aguenta Ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A Novo Teco, a conversa é diferente Estão falando que o velhinho não aguenta Ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A Novo Teco, a conversa é diferente Que sexta, sábado e domingo A Novo Teco, o Betinho ainda aguenta Oh, oh, o Betinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente E o velhinho tá no pão É que ele come franguinho com boleta Estão falando que o velhinho não aguenta Estão falando que o velhinho não aguenta Que ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Dona Maria, cuidado com o Chico Bento A Novo Teco, a conversa é diferente Estão falando que o velhinho não aguenta Estão falando que o velhinho não aguenta Que ele tá fraquinho, já passou dos oitenta Ó, ó, o velhinho ainda aguenta Ó, ó, o velhinho ainda aguenta Ó, ó, o velhinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente E o velhinho tá no pão É que ele come franguinho com boleta Ó, ó, seu Geraldo ainda aguenta Ó, ó, Chico Bento ainda aguenta Ó, ó, o Betinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no pão, é que ele come franguinho com polenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Oh, oh, o velhinho ainda aguenta Que é na base da paçoca, catuaba com aguardente Ih, o velhinho tá no pão, é que ele come franguinho com polenta Oh, o velhinho ainda aguenta Beto, pisadinha Tocar no paredaço Alô, Minas Gerais Beto, pisadinha, pra tocar no paredaço Vamos! Saí de Goiás E fui pra Minas Gerais Aconheci uma mineirinha E não esqueci jamais Aproveito o gosto do seu beijo, o doce do mel Você me levou ao céu E agora eu feito um beijo à flor Querendo o seu amor cada vez mais Tô com saudade da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar mais aqui em Goiás Amanhã eu volto pra Minas Gerais Tô com saudade da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar mais aqui em Goiás Amanhã eu volto pra Minas Gerais A saudade no preço Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais A saudade no preço Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais Saí de Goiás E fui pra Minas Gerais A conheci uma mineirinha E não esqueci jamais Aproveito o gosto do seu beijo, o doce do mel Você me levou ao céu E agora eu feito um beijo à flor Querendo o seu amor cada vez mais Tô com saudade da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar mais aqui em Goiás Amanhã eu volto pra Minas Gerais Tô com saudade da mineirinha Paixão da vida minha Só Deus sabe Não vou ficar mais aqui em Goiás Amanhã eu volto pra Minas Gerais E a saudade no preço Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais E a saudade no preço Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais E a saudade no preço Doendo demais Da mineirinha De Minas Gerais E a saudade no preço Doendo demais Da mineirinha E Minas Gerais Valeu, Samurai! Bota pra tocar no varedraço Varedraço Nós é bobo não! Bota pra tocar no varedraço Gato, pisadinha Pra tocar no varedraço Galera de Londrina Bota aí Fim de semana Fim de semana eu vou sair pra farriar Foi bordo só no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponte e a galera vem pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Fim de semana eu vou sair pra farriar Foi bordo só no talo que hoje eu vou secar o bar Tudo tá no ponte e a galera vai pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Damião e contaram que o piseiro é bom demais Tô chegando, tô na fita E daqui não saio Oi, abra o som do paredão Me chama na pressão E bota pra adorar Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litão Que nós é bobo não! Nós é bobo não! As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Que nós é bobo não! Nós é bobo não! Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litão Que nós é bobo não! Nós é bobo não! As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Nós é bobo não! Nós é bobo não! O sistema aqui é bruto e a batida é furadão Segura no piseiro Que nós é bobo não! A L Produções Berto pisadinha pra tocar no paredaço Fim de semana eu vou sair pra farriar Oi, bota o som do paredão Tudo tá no ponto e a galera vem pra cá Pode chegar chegando que essa festa vai bombar Já me contaram que o piseiro é bom demais Tô chegando, tô na fita e daqui não sai Oi, abra o som do paredão Me chama na pressão E bota pra adorar Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Que nós é bobo não, nós é bobo não Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As mina tá mexendo e vai descendo até o chão Que nós é bobo não, nós é bobo não Joga o copo pra cima e traz aí o Zé Litrão Que nós é bobo não, nós é bobo não As minas tá mexendo e vai descendo até o chão Nós é bobo não, nós é bobo não O sistema que é bruto e a batida é furadão Segura no piseiro Que nós é bobo não Bota a pastora no paredaz Bota pra tocar no paredaz Pode chamar o vá Beto, pisadinha Pra tocar no paredaz A L Produção Sou louco pro futebol Fim de semana Meu time vai jogar Já convidei toda a galera A churrasqueira tá no ponto A festa vai bombar Olha cuidado seu juiz Na hora de habitar Se não tá certo disso Não vai chamar o vá E a galera fica puta se o bandeira não marcar E tá aqui bancada Não para de gritar Vai chamar o vá Vai chamar o vá Cuidado seu juiz Na hora de confirmar Vai chamar o vá Vai chamar o vá Bola na rede é gol Vamos comemorar O campeão voltou E a taça vai levar Bola na rede é gol Vamos comemorar Cuidado seu juiz Na hora de confirmar Se não tá certo disso Vai chamar o vá Vai chamar o vá Vai chamar o vá Pra tocar no paredaço Vai chamar o vá Vai chamar o vá Pra tocar no paredaço Sou louco pro futebol Fim de semana Meu time vai jogar Já convidei toda a galera A churrasqueira tá no ponto A festa vai bombar Olha cuidado seu juiz Na hora de confirmar Se não tá certo disso Vai chamar o vá E a galera fica puta se o bandeira não marcar E dá aqui bancada Não para de gritar Vai chamar o vá Vai chamar o vá Coitado seu juiz Na hora de confirmar Vai chamar o vá Vai chamar o vá Bola na rede é gol Vamos comemorar Vai chamar o vá Vai chamar o vá Cuidado seu juiz Na hora de confirmar Vai chamar o vá Vai chamar o vá Bola na rede é gol Vamos comemorar Pererê Tarará O campeão voltou E a taça vai levar Dererê, darará, bola na rede é gol, vamos comemorar Dererê, darará, o campeão voltou e a taça vai levar Dererê, darará, bola na rede é gol, vamos comemorar Se é pra tocar no paredaço A L Produções, Estúdio Samurai Vai chamar o vá, vai chamar o vá, vai chamar o vá Pera tu, pisadinha, pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço A L Produções Olha, comprei um carro velho pra sair pra passear Eu vou chamar gatinha pra balada, vamos lá Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chama a galera pra empurrar Não vai, não vai, mas eu tô vendo que daqui ele não sai E as mina tá gritando, caramba é ruim demais Acelera vai, acelera vai, motor rogando do lugar, ele não sai Acelera vai, acelera vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera vai, acelera vai Botou rogando do lugar, ele não sai Acelera vai, acelera vai Eu tô ficando puto, esse carro é do... Esse carro é do carai Olha, comprei um carro velho pra sair pra passear Eu vou chamar gatinha pra balada, vamos lá Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chega no morro, ele morre e arrebenta Carro velho desse jeito, meu amigo, eu não aguento Chama a galera pra empurrar Não vai, não vai Mas eu tô vendo que daqui ele não sai E as mina tá gritando, caramba é ruim demais Acelera vai, acelera vai Motor rogando do lugar, ele não sai Acelera vai, acelera vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera vai, acelera vai Motor rogando do lugar, ele não sai Acelera vai, acelera vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera vai, acelera vai Motor rogando do lugar, ele não sai Acelera vai, acelera vai Eu tô ficando puto, esse carro é do carai Acelera, vai, acelera, vai Motorrogando do lugar, ele não sai Acelera, vai, acelera, vai Eu tô ficando puto, esse carro é do... Esse carro é do carai Essa é pra tocar no Bareda Beto, pesadinha Pra tocar no Baredaço E o Baredaço, tá batendo Redondo Aelha e Produções Vambora Beto, pesadinha Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom Subindo o som, que bate redondo Redondo, redondo Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom Bailando que é bom Subindo o som, que bate redondo 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 Quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá E no passito vem comigo Mexendo e rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiro vai chegando O som bate redondo 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 E no passito vem comigo Rebolando Nem rebolando Nem rebolando No som dessa pisada Forrozeiro vai chegando O som bate redondo 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 E o paredaço quando bate assim Redondo Redondo Só pressão Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom Bailando que é bom No swing do som Que bate redondo 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 Vem na pisada, forrozeiro de plantão Mexendo que é bom Bailando que é bom No swing do som Que bate redondo 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 Quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo Eu quero ver dançar No som dessa pisada Pode chegar pra cá E no passito vem comigo Mexendo e rebolando Vem rebolando Vem rebolando No som dessa pisada Forrozeiro vai chegando Que o som bate redondo 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 E no passito vem comigo rebolando, rebolando, rebolando No som dessa pisada por roseiros vai chegando, o som bate redondo Redondo, redondo, redondo E no passito vem comigo rebolando, rebolando, rebolando No som dessa pisada por roseiros vai chegando, o som bate redondo Redondo, redondo, redondo E é sim, pra tocar no paredão Só pressão, hein? Só pressão, hein? Beto, pisadinha, pra tocar no paredaço E o paredaço, tá batendo, redondo Vem na pisada, forrozeiros de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom Subindo o som, que bate redondo, redondo, redondo Vem na pisada, forrozeiros de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom Subindo o som, que bate redondo, redondo, redondo Quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada, pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada, pode chegar pra cá E no passito vem comigo, mexendo e rebolando Vem rebolando, vem rebolando No som dessa pisada, forrozeiros vai chegando O som bate redondo, redondo, redondo E no passito vem comigo, rebolando Rebolando, vem rebolando No som dessa pisada, forrozeiros vai chegando O som bate redondo, redondo, redondo E o paredaço quando bate é assim Redondo Vem na pisada, forrozeiros de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom Subindo o som, que bate redondo, redondo, redondo Vem na pisada, forrozeiros de plantão Mexendo que é bom, bailando que é bom No swing do som, que bate redondo, redondo, redondo Quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada, pode chegar pra cá Olha que eu quero ver molejo, eu quero ver dançar No som dessa pisada, pode chegar pra cá E no passito vem comigo, mexendo e rebolando Vem rebolando, vem rebolando No som dessa pisada, forrozeiros vai chegando O som bate redondo, 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 redondo E no passito vem comigo, mexendo e rebolando Vem rebolando, vem rebolando No som dessa pisada, forrozeiros vai chegando O som bate redondo, 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 redondo E é assim, pra tocar no paredá Só pressão, hein Beto, pisadinha Beto, pisadinha E seba, Beto, pisadinha Vambora A L Produções Ela chegou com esse jeito sedutor E de massinho já me conquistou Aproveita o doce do gosto do seu beijo E nunca mais eu esqueci o teu sabor E com cuidado não desliga o celular Só esperando a danada me ligar Pode ser qualquer hora da manhã É só me chamar Que eu vou te dar Tome amor Tome amor Tome amor Dá uma chamadinha Me espera que eu já vou Ai, tome amor Tome amor Tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Receba o baredá Alô, Piauí Solta o som Ela chegou com esse jeito sedutor E de massinho já me conquistou Aproveita o doce do gosto do seu beijo E nunca mais eu esqueci o teu sabor E com cuidado não desliga o celular Só esperando a danada me ligar Pode ser qualquer hora da manhã É só me chamar Que eu vou te dar Tome amor Tome amor Tome amor Dá uma chamadinha Me espera que eu já vou Ai, tome amor Tome amor Tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Ai, tome amor Tome amor Tome amor Dá uma chamadinha Me espera que eu já vou Ai, tome amor Tome amor Tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Receba papai na cabeça Peça o pisadinha Vamos Só pressão Tome amor Tome amor Tome amor Dá uma chamadinha Me espera que eu já vou Ai, tome amor Tome amor Tome amor É aí que o bicho pega debaixo do cobertor Essa pisadinha Vamos lá Vamos lá Pra tocar no paredaço Neto pisadinha Neto pisadinha Vai tomando paredaço A L Produções Para o vaquerama De todo o Brasil Receba na cabeça Alô moçada Vamos embora Bora que essa peça é da hora O paredaço tá no ponto Bota pra tocar agora Solta a pisadinha Que hoje o som estoura Alô moçada Vamos embora Bora que essa peça é da hora O paredaço tá no ponto Bota pra tocar agora Solta a pisadinha Que hoje só estoura Alô vaqueira Pega na minha mão Hoje você vai ver o que é pressão Vou jogar o laço Vou jogar o laço Te deixar presa Nos meus braços Vou jogar o laço Vou jogar o laço Te deixar presa Nos meus braços Eu sou vaqueiro Apaixonado O meu cavalo O nome dele é Ferrari Chapéu americano Volta a invocada Cavalo, manga, larga Sou o cowboy tralhado Eu sou vaqueiro Apaixonado O meu cavalo O nome dele é Ferrari Chapéu americano Volta a invocada Cavalo, manga, larga Sou o cowboy tralhado Respeito o som que o paredaço é turbinado Chega a balança A traseira da Ferrari Olha aqui Tá estourado Tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeito o som que o paredão é turbinado Chega a balança A traseira da Ferrari Tá estourado Tá estourado Bota pra tocar no paredaço Alô, moçada Vamos embora Bora que essa festa é da hora O paredaço tá no ponto Bota pra tocar agora Solta a pisadinha Que hoje o som estoura Alô, moçada Vamos embora Bora que essa festa é da hora O paredaço tá no ponto Bota pra tocar agora Solta a pisadinha Que hoje o som estoura Alô, vaqueira Pega na minha mão Hoje você vai ver o que é pressão Vou jogar o laço Vou jogar o laço E deixa presa nos meus braços Vou jogar o laço Vou jogar o laço E deixa presa nos meus braços Eu sou vaqueiro Apaixonado O meu cavalo O nome dele é Ferrari Chapéu americano Bota invocada Cavalo, manga, larga Sou cowboy tralhado Eu sou vaqueiro Apaixonado O meu cavalo O nome dele é Ferrari Chapéu americano Bota invocada Cavalo, manga, larga Sou cowboy tralhado Respeita o som que o paredaço é turbinado Espeita o som que o paredaço é turbinado Pega a balança A traseira na Ferrari Tá estourado Tá estourado Tá estourado Bota pra tocar no paredaço Respeita o som que o paredaço é turbinado Pega a balança A traseira na Ferrari Tá estourado Tá estourado Bota pra tocar no paredaço Bota pra tocar no paredaço Respeita o som que o paredaço é turbinado Era do Espírito Santo Vambora